Olha pro sol Vejo a lua brilhar Iluminar Os caminhos teus Oh mãe Que está aqui Oh mãe Que vive em mim Honro A tua memória Honro A nossa História De amor Verdadeiro Amor Que carrega O peito Você dizia Filha, fique tranquila No final Tudo sempre dá certo Confia no poder do universo Espalhe amor Por todo o processo Oh mãe Oh mãe Que está aqui Oh mãe Que vive em mim Oh mãe Oh mãe Que está aqui Oh mãe Que vive em mim Olha pro sol Olha pro sol Vejo a lua brilhar Iluminar Os caminhos teus Olha pro sol Vejo a lua brilhar Iluminar 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 Os caminhos teus Oh mãe Oh mãe Que vive em mim Que vive em mim Oh mãe Oh mãe Que está aqui Oh mãe Oh mãe Que vive em mim Oh mãe Que está aqui Oh mãe Que está aqui Que vive em mim Olha pro sol Feliz dia das mães Feliz dia das mães